Liga pro futuro, avisa que tamo chegando Deixa ele avisar do que nós que tá no comando Só os top do... Have you ever felt? Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Música E aí brothers, como vocês estão vendo aqui eu vou dar um rolê aqui, um test drive com a Broz 160 2016 aqui para vocês, partida elétrica, só não tem freio, a disco na frente, a disco na frente. Então, vamos começar aqui né. Broz vocês já sabem pessoal, que Broz, ela é macia né, vocês já sabem logo, Broz é moto para viajar que é um conforto da Porsche, vocês sabem. Então, vou dar uma volta aqui, vou subir aqui e depois eu faço a volta. Não sei como está a visão aí para vocês né, mas esse guidom leva a pessoa bem para frente. Se eu não me engano é o tanque dela pessoal, da Broz 160, é 16, não parece que é 15 litros, se eu não me engano, o tanque dela. Está na reserva já mano, pode andar muito não, está na reserva. É uma moto, me agradeço a moto, é uma moto legal, é uma moto macia, é uma moto que responde bem ó. É bem dizer semi nova essa moto, eu fui lá no retrovisor disse, cadê o retrovisor? Então vou fazer uma volta, vou fazer uma volta ali, aqui mesmo e vou voltar descendo né. Uma moto bacia. Vamos voltar aqui né mano, a moto é do irmão da minha namorada. A moto responde bem pessoal. Galera, lembrando para vocês que eu acabei de pegar os adesivos do canal né. Quem me ver aí que for da minha cidade, que for próximo da minha cidade e me vê. E se eu tiver com a cama né, porque eu vou estar com os adesivos né, vocês podem pedir que eu vou estar dando adesivo para vocês beleza. O adesivo ficou top aí. Já está nessa moto aqui o adesivo, como vocês viram no começo eu filmando, já está nessa moto aqui. O adesivo é top moleque. Fiz na gráfica aí. Vamos dar um rolo ali ó, está tendo um jogo ali parece. Vamos passar ali quando a galera está tendo um jogo. E não se esquece de se inscrever no meu canal né, que é bastante importante né. Assim você vai estar recebendo meus vídeos e ativar o sininho né. Não só abaixo de se inscrever como tem que ativar o sininho. É na pop ali ó, 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 ó. Está cair. É, está cair ó, ó, ó. Meu namorado ali na minha moto, ali na minha pop 110 e branca. Né pessoal. E galera, eu estou de férias, vou ter mais dias para postar vídeo para vocês. Se não estava postando muitos vídeos. Por que? Porque eu estava em um período de prova né. Onde eu estudo estava em um período de prova né. Vou reduzir aqui um pouquinho ó. Pegando já a manha já mano. Pegando a manha da embreagem já era. Já a manha da embreagem aqui. Não sei como é que está a visão para vocês aí. Né. É. Alguns pessoas do último vídeo reclamou do áudio um pouquinho. Mas pessoal, vai estar. Está vindo novidades aí né. Se Deus quiser. Está vindo novidades aí. Começar um ano tudo com... Melhores para o canal né. Vocês vão gostar. Eu espero. Está melhorando aí. Um aspecto do canal aí. Dos vídeos. Né. Para vocês. Né. Ainda vou comprar. Mas está perto. Está aqui. Se brincar. Esse mês eu compro aí para vocês. Não sei como é que está a visão aí para vocês. Deve estar boa aqui ó. Sim ó. A visão aí. É só eu gravo de lado pessoal. Porque meu capacete ele é aberto. Aí não tem como eu gravar na queixeira. Porque não tem queixeira. Beleza. Ele não tem queixeira. Aí eu tenho que gravar do lado mesmo né. Aí ó. O rastinho aí. Dos caras aí. Jogando bola de boa. Vou subir ali. Aí. Dando minha mão aí na câmera. aqui. Só porque eu que não. Tá pegando. Vamos subir aqui mano. Galera. Vou levar vocês para um canto bem alto. Espero que vocês gostem. É um. Um lar cheio que tem ali. Ele é bem alto o canto pessoal. Bem alto mesmo. Ali fica legal para tirar foto ali. Quem gosta né. A moto aqui é fofa mano. Ai. Do cara nem sente. Passando os buracos nem sente. Os buracos pequenos né. Cara. O ferro é tudo mole. Ela me molha tudo dura as coisas né mano. Tem que. Lubrificar né velho. Galera. Não se esquece. De me seguir no Instagram. Beleza. Eu. Tem várias fotos lá. Muito pesada mano. Né. Sempre que possível. Eu tô postando. Foto no Instagram. Na minha fanpage. Beleza. Minha fanpage. Vai tá tudo aparecendo aí. Meu Instagram. Beleza. Pessoal. Não tem retrovisor mano. Tá acostumado. Tá aqui a nu retrovisor direto. É acostumado. É botar pra baixo. A nu primeira. É botar pra baixo. É um. Olha o vento que é aqui mano, olha a altura que é onde estão Vou pular aqui pra vocês verem a altura que é mano Uma altura da poxa 70 km por hora É a poeira mano, é, segura aí a poeira É onde, acho que é aqui Ah moleque Vou até ali com a moto pra vocês verem, né, mais ou menos A altura que é, pessoal Veja a altura, olha a altura aqui Eita mano, que bonito aí o pôr de sol Deixa a moto aqui Brothers, olha a altura que é aqui em cima, né Vou pegar a chave aqui Mano, vê a altura Vê a altura aqui, ó Que pôr de sol limpa Olha a altura que é aqui de cima Vocês tem uma noção A moto tá ali, ó Então vou encerrar o vídeo aqui com esse lindo pôr do sol aqui, beleza Nessa altura, né Espero que vocês gostem do vídeo, galera Não se esquece de se inscrever no canal aí, né É ativar o sininho bastante importante Olha a altura aqui, galera Que canto alto, mano Que pôr do sol lindo aqui, né E aqui é bastante alto Chega da medo de tá aqui pra baixo Olha a altura lá, mano A altura Pôr do sol lindo, então Não se esquece de se inscrever no canal Tamo junto É nóis Fui Pra continuar se divertindo comigo Clique em um desses vídeos Agora se você não é inscrito no canal Clique na minha foto, se inscreva E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Até o próximo vídeo, brothers